A Sibeli trouxe uma pergunta muito interessante, eu queria, aliás, agradecer a Sibeli que ela está sempre aqui trazendo perguntas, enriquecendo o canal, deixando comentário e acompanhando o meu trabalho. Sibeli, um beijo para você, muito obrigado por todo esse apoio e carinho. Então ela pergunta sobre clareamento, quanto tempo que dura o resultado do clareamento, quanto tempo pode durar o resultado do clareamento. Então se interessou também, está pensando em fazer o clareamento, quer saber do custo-benefício, se realmente vale a pena, quanto tempo dura os resultados do clareamento, quanto tempo eu vou ficar com os dentes brancos. Não esquece de fortalecer, antes de mais nada, deixando o joinha e o like aqui no vídeo, se inscrevendo no canal, gente, para me ajudar a crescer o trabalho. Vamos para o vídeo! Sibeli, para você que está precisando ou pensando em fazer o clareamento, vai ao teu dentista, e o teu dentista tem que diagnosticar realmente o teu grau de manchamento dental e te conduzir a melhor técnica de clareamento, que pode ser o clareamento caseiro da plaquinha, pode ser o clareamento ativado a laser de consultório, ou pode ser uma conjunção das técnicas. Então somente avaliação com o dentista para saber. Muita gente pergunta aqui pelo YouTube, doutor, será que eu preciso fazer clareamento? Não sei, eu não estou te vendo, meu Deus, como que eu vou saber, entendeu? Mas respondendo a pergunta da Sibeli, vamos imaginar que você tem aí o resultado de 100%, os seus dentes ficaram bem branquinhos. O primeiro dado que eu tenho para te falar é o seguinte, sempre há uma regressão imediata após a finalização do tratamento de clareamento. Então imaginemos que você tem 100% de resultado, nos dois primeiros dias após a finalização do tratamento, você já tem uma regressãozinha ali de 5% a 10% na cor. Então se fosse em mim, eu diria, doutor, deixe o mais branco possível, já sabendo que vai haver uma regressão da cor em 10%. Então procure deixar o mais branco possível, se você gosta dessa situação, para que assim que acabe, haja essa regressão da cor, e aí você fique ainda com 90% dos resultados. A segunda informação que eu tenho para te falar, gente, é que é dentes brancos para sempre. De que forma, meu Deus, dentes brancos para sempre? Você está me enganando, André? Não, gente, sabe esses seus dentes amarelados que você está agora aí na sua boquinha? Pois é, se despeça deles, porque nunca mais seus dentes voltam a ser amarelados como estão. A cor regride em apenas 50%. Após alguns anos, a cor regride somente, entre aspas, 50%. Ou seja, você teve um resultado X e aí ela regride 50%, uma metade, não totalmente. A cor não regride totalmente, o manchamento não volta totalmente. Então isso é uma compra muito definitiva que você está adquirindo aí com o teu cirurgião dentista, um tratamento muito definitivo, visto que nunca mais os seus dentes amarelados como estão você vai ter. Então a cor regride apenas 50%. De modo que quando você for procurar o seu dentista depois de alguns anos e disser Ah, doutor André, eu estou pensando em reativar aquele clareamento que eu fiz. Imaginemos que você fez aí quatro sessões de laser no teu tratamento. Você precisa apenas de duas para ativar o mesmo resultado da primeira vez. Você está entendendo como é satisfatório? Presta atenção na informação. Você nunca mais tem os dentes amarelados como antes. E quando você for refazer, você precisa apenas da metade do tempo de tratamento para ter o mesmo resultado da primeira vez. Então é muito satisfatório, gente. E por fim, a informação maravilhosa que eu tenho para te dizer é que se você não abusar demais dos alimentos corantes, que é o que mais mancha os dentes aí, são os alimentos corantes, vinho tinto, beterraba, açaí, ketchup, achocolatados, enfim, refrigerantes à base de cola é o que mais mancha os dentes. Se você adquirir aí, na maioria das vezes, uma alimentação branca, entre aspas, ou quando for consumir corantes, usar de canudinho a fim de livrar os outros dentes, o resultado pode durar até 10 anos. Uma década, a literatura nos traz que você pode ter esse resultado na tua boca por até 10 anos. Gente, isso é muita coisa. Eu não sei como é que ainda as pessoas abrem a boca para falar que clareamento é caro. Caro é uma blusa dessa, que daqui a algum tempo ela rasga sozinha. Meu Deus do céu! Pensa no valor que as coisas têm, não só no preço, é no valor que é atribuído a isso. Se você compra uma coisa, que no caso é o teu tratamento de clareamento, você nunca mais tem os teus dentes amarelados como estão. Você precisa da metade do tempo de tratamento para ter o mesmo resultado da primeira vez. Você já não gasta tanto aí como da primeira vez. E ele pode te durar até 10 anos, meu Deus do céu! Meu Deus! Isso é uma compra muito definitiva e com certeza vale muito a pena. Eu espero ter te esclarecido, Sibeli. E para você que está pensando em fazer o clareamento, me conta aí nos comentários. Você está querendo fazer o clareamento? Você quer dentes brancos? Você sonha com isso? Eu quero saber! Me conta aí nos comentários. Não esquece de fortalecer o trabalho, deixando o joinha e o like no vídeo, se inscrevendo no canal e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho